Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, fechou, peito ou respeito, ó vagabundo O brinde é o nosso amor Ele é um quadro lindo, pintado por Deus Sou mais um louco pensando em me acer Ela é a segunda maravilha do universo que a primeira ela gerou, eu ajudei a fazer Ela tem a força que dona mulher devia ter, ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir, te fiz gostar de mim, do meu jeito de te fazer Deixa que eu leve a janta, que eu canto sem banda, pra você eu trago o show pra casa Pique serenata, voz de violão, bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão, que se for no mundo arranja eu e você Nós foi no hotel Baratipa, cerca no mês Nós já foi amante louco, quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar que esse pai chegou a nossa vez Tipo Santos na Belmiro, tipo Viu de Burguê Um brinde a vida que é bela e perigosa Um brinde a você que é maluca e mal gostosa Um brinde a nós daqui a vários anos Dá na visera até a cadeira de balança Um brinde ao mundo, se for da dúvida Um brinde ao nosso amor, falou Te amo negra, essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo, de vagabundo Um brinde ao nosso amor, um brinde ao nosso amor Um brinde ao nosso amor, um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo, pintado por Deus Sou mais um louco pensando em nascer Ela é a segunda maravilha do universo que a primeira ela gerou Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Deixa que eu levar janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Fique serenata Vai se vir ou não Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Fique boladão Que se for não muda onde é eu e você Nós foi do hotel baratim Pra sentar no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós vira um mês Bota a chave pra girar que se faz Chegou nossa vez Tipo o Santos na Belmiro Tipo o Rio de Muguê Um brinde a vida que é velha e perigosa Um brinde a você que é maluco e mal gostosa Um brinde a nós daqui a vários anos Carnave zero até cadeira de balão Um brinde ao mundo Se for da tudo Um brinde ao nosso amor Falou Um brinde ao nosso amor 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 Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Feita ou respeita vagabundo Um brinde ao nosso amor 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 Um brinde ao nosso amor